Eu vou atrás daquele lá, aquele que a gente estava falando hoje. Vamos pegar o perfil dele depois. Vocês fazem isso por mim, tá? Elon Musk? Esse aí... Cara, eu tenho certeza que é disléxico. Absoluta certeza. Por quê? É o perfil. O disléxico, ele cria. Ele não se conforma com as coisas como eu não estou. Eles vão sempre procurando algo novo. Se for nesse padrão, ele é mesmo. Ele não gosta nem do planeta de armário, ele quer ir para a Marte agora. Pronto, é isso aí. Não chega, sabe? O cérebro do disléxico é assim. Não. Ele tem que ter uma motivação. E a motivação é algo acima do que ele fez. Por isso que ele pode entrar em depressão. Porque ele nunca vai ter um limite. Não tem limite. Não tem medo e não tem limite. Então, e se ele não consegue executar? Que no caso do Elon Musk está acima até da tecnologia humana. Pode entrar em depressão. Sim, sim. Pode entrar em depressão. Corte. Elon Musk pode entrar em depressão. Depois, se eu tiver que pagar alguma coisa para ele, eu estou perdida. Não, eu só quero dizer para ele que ele está fora da média. Não, média não tem média para aquele cara. Nem dos milionários. Quando a gente fala da média... É o profético da média. Quando a gente fala de média... É reunião cabana ali. Descindo esses dias, a gente está fazendo algumas coisas. Gente, o próximo passo é esse, o próximo passo é esse. Mas, gente, qual é o teto do outro? Onde que a gente vai? Os caras... Mano, é coisa ainda para o próximo ano você está... Eu falei... Não, mano. Eu já estou pensando em outro... Gente, eu acordo de manhã... Existe Deus também na parada, a gente sabe. Mas, Deus usou muitos homens da Bíblia de sléxicos. Cite exemplos. Moisés. Era sisuda em fala. Você gostou? Ele tinha dispraxia. Ele errou a palavra. Sisuda era Davi. Não, sisuda era Davi. Ele tinha dispraxia. Ele era manso, mas matou o egípcio quando ficou nervoso. Explosão de... Claro. Sentimento. E não entrou na Terra Prometida por quê? Porque ele feriu a rocha. É, ele explodiu. Era só para falar. Entendeu? Na realidade, ele deveria ter um problema que muitas pessoas têm. O problema, às vezes, não é nem uma gagueira, mas é, às vezes, a hora de falar, sabe? E, às vezes, fica mais complicado assim. O cérebro joga tanta informação e a boca não consegue... Exatamente. Pode se perder nesse momento da passagem. E a gente tem, por exemplo, no Brasil, se ele nunca foi diagnosticado, eu vou dar um diagnóstico para ele agora. Nosso presidente Bolsonaro, com certeza, extremamente inteligente, mas acho que, se a gente conversar como é que ele foi na escola... E TDAH? Se roubar o meu lápis, vai tomar tiro. Já estou avisando. Tomar um pastel, calo de cana. Isso. E você vê que tem um pouco da dispraxia. Agora, como a gente vê essas pessoas que têm a dislexia? É exatamente por esse arrobo da pessoa. Ele não tem medo de nada. Ele não tem medo. E mais, atrás dessa falta de medo, às vezes, atrás dessa explosão grande que a gente tem, que as pessoas estão perto da gente, parece que vão ficar tudo doido, morre de medo da gente, quando a gente chega, porque vai explodir. Um coração grande. O dislexico é muito sensível. Ele percebe. Eu posso estar em uma plateia de cinco mil pessoas, eu vou perceber uma pessoa triste. perceber, sentir as coisas acontecendo antes de elas acontecerem. Bolsonaro é dislexico. Porra, fica atento. E se eu tiver que pagar alguma coisa por isso, Bolsonaro, me desculpa. A gente pode tirar a conclusão. Mas eu sou a porzona dele. Nessa análise, a gente pode tirar a seguinte conclusão, essa análise psicopedagógica, que é Bolsonaro em 2022. Ai, você é triste. Agora, isso não é bom? Não é o lado bom? Agora, vamos ver como é que ele chegou na política, como é que ele chegou a ser presidente. Foi pelo caminho dos outros? Não. Foi o avesso, né? Ele fez o que ninguém nunca fez. O que ninguém nunca fez, no mundo todo. Ele tem que ser reconhecido, sim. Pode não gostar. Mas ele fez toda a diferença. Ele fez, nos anos de pandemia, o que outros partidos não fizeram, com o melhor momento do Brasil, com dinheiro em caixa. E o que dá alegria, gente, é que quando uma pessoa disléxica está na mão de Deus, é mais forte ainda. Por isso que eu, quando saio, vou pregar igrejas ou fazer seminário com pastores, alguma coisa, eu sempre termino de dar uma palestra, um monte de pastora me procura. Tem um pastor que uma vez me disse o seguinte, Nancy, você me tirou um peso muito grande. Porque, olha, eu carreguei essa mágoa por muitos anos na minha vida. Sentimento de inferioridade, sabe? De não me sentir capaz das coisas. A fase, gente, da dislexia, ela pesa muito mais na infância. Depois, a gente vai sentir muito mais a questão do TDAH. Geralmente, vem acompanhado o TDAH. Nossa, eu estou aqui, até agora, com o TDAH na cabeça. Você está falando, eu falei, caramba, e o TDAH nisso tudo? O TDAH é o... Eu assisti um podcast esses dias com o Bruno, que era o diagnóstico dele. Eu assisti esses dias um podcast com o doutor de TDAH. Ele tem também. É uma história muito parecida com a sua, só que o foco é muito em TDAH. A Ana Beatriz Barbosa foi uma das primeiras... Ela escreve livros. Ela é psiquiatra. Nós já fizemos palestras juntos. Porque aí o TDAH focou muito também na questão de os prazos de entrega, sempre entregando as coisas atrasadas e tal. Eu falei, caramba, que é muito eu. E o que eu achei muito interessante é que, quando a gente fez a palestra juntas, a gente estava conversando depois da palestra, e eu disse para ela, Ana, você é disléxica. Ela disse, eu não, eu sou TDAH. Eu disse, você é disléxica. E ela entrou na faculdade de medicina com 17 anos. Então, isso dá uma dúvida. Uma dúvida muito grande. Muito cedo ela entrou. Ela disse, não, eu era bem na escola, não tinha problema. Hoje, ela já escreve o livro da dislexia e diz, eu sou disléxica. Porque as pessoas, às vezes, não conhecem profundamente os sintomas que vêm por conta da dislexia. Por isso que eu digo, no mínimo 25% da população é disléxica.